Música O que é a acusação dos pais negando qualquer participação? E na ocultação também, o cadáver de Andréia, a defesa também contestando provas mais contundentes. Como é que a acusação vai trabalhar agora nesse primeiro momento para convencer o jurado? Agora vai estar o momento do debate, o início agora, primeiro falamos no xerupuco e agora é a hora que vou mostrar as provas que estão acontecendo. Até agora não foram apresentadas ainda os jurados. Quais são as principais provas? As provas, temos laudos, temos depoimentos, trouxeram muitos volumes, trouxeram nove volumes, tem muita prova e pouco a pouco nós vamos mostrando. Que avaliação a senhora faz do dia de ontem do depoimento dos três acusados? Era o esperado, em relação ao Andréia, era o esperado, a dona Mariana também, apenas alguma alteração com o senhor Hamilton, Sua indiferença total a tudo, eu não esperava isso dele não, era a única coisa que realmente me causou estranheza. O que você não esperava dele então, doutora? Eu esperava pelo menos uma certa preocupação com o cadáver na frente da casa dele, mas ele nem isso, ele demonstrou nenhuma preocupação. A argumentação hoje vai ser mais decisiva, doutora, além das provas que a senhora vai mostrar que estão nos autos? É, hoje termina o julgamento, a previsão é terminar hoje sim, mostrar tudo hoje, o que temos e vamos mostrar hoje. A senhora acredita que vai ser a condenação, vai ser em função do Andréia como homicida, e os outros dois teriam que ir para a participação, porque a tendência do Andréia é perceber o tempo inteiro, quer dizer que o pai dele não teve uma participação direta no crime. A senhora acredita que isso vai ser consolidado? Não acredito que não, pelas provas que tem no processo não, isso não é consolidado não. O seu amigo estava no momento do crime, sim, estava na cena do crime, dona Mariana não, dona Mariana não estava presente, poderia até estar, mas não tem prova contando ela no local do crime. A senhora acha que por isso talvez ela seja absolvida? Não, porque ela é a mandante, ela é quem arquitetou, ela é quem planejou e ela é quem decidiu que o crime diria que ia acontecer naquele dia.